A crise na base aliada. O senador Renan Calheiros do PMDB de Alagoas recebeu o convite do presidente Lula. Aceitou, está voando para Brasília no avião presidencial. De Brasília, Cristina Lemos tem mais informações. Boa noite, Cristina. Boa noite, Boris. Justamente desatar o nó das relações com o PMDB vai ser apenas um dos desafios do governo esta semana. Como se sabe, cresceu muito no PMDB a tendência de afastamento da aliança governista. E o ministro da articulação política, Aldo Rebelo, tem um almoço marcado com o presidente do PMDB para esta quarta-feira. A esperança dos governistas é obter algum avanço nas votações no Senado, já que na Câmara permanece o cenário de bloqueio. Agora por 24 medidas provisórias que trancam a falta, além de três projetos com urgência constitucional. No Senado, como foi modificado completamente o projeto das parcerias público-privadas, e agora há um acordo com a oposição, a expectativa é fazer votar o texto hoje, desculpe, amanhã e depois, nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. E tentar fazer com que o projeto chegue ao plenário do Senado, pelo menos em dezembro. Boris. Obrigado, Cristina. Agora, liberadas as verbas das emendas parlamentares, a Câmara dos Deputados pode começar nesta semana as suas votações. E o Senado vai ter que votar a sua pauta principal rapidinho, pois uma tempestade de MPs que estão na Câmara vão acabar chegando ao Senado para apreciação dos senhores parlamentares e podem entupir a pauta. Agora, essa viagem do presidente Lula tem significado porque tem um enorme esforço do governo, com o Renan Calheiros a viagem, há um enorme esforço para evitar a saída do PMDB da base de governo. Um problema grave da relação PMDB-Planalto é o projeto de reeleição de Sarney em João Paulo. Renan é candidato, isso tinha sido prometido a ele, agora ele está cobrando a presidência do Senado. formalmente em sepulto, o projeto está sendo tocado por vários auxiliares de Lula, mas o presidente tem feito saber que é contra a reeleição. Por isso, ninguém mais tem certeza de nada.